Boa noite a todos. Em conformidade com o artigo 48, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000, esta audiência pública é destinada à exposição e debate sobre a matéria orçamentária constante da pauta convite. 14ª audiência pública da 17ª legislatura, 9 de maio de 2000. Item único, Projeto de Lei nº 12.509, de 2018, do Prefeito Municipal, estabelece a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para 2019. Convido os senhores gestores, vereadores e demais autoridades presentes a tomarem seus lugares. O item apresentado será objeto exclusivo do debate. De início, fará uso da palavra o justíssimo senhor José Antônio Parimoski, gestor de governo e finanças. Durante a explanação da matéria, cidadãos interessados em manifestar-se deverão inscrever-se junto aos funcionários Samuel e Érica, se identifique, por favor, levantando as mãos. As inscrições encerram-se às 19h30. Os inscritos poderão fazer uso da palavra por até cinco minutos. Em seguida, a palavra será aberta para os senhores vereadores interessados para suas colocações e questionamentos. Ao final, novamente, a palavra será dada ao senhor José Antônio Parimoski, gestor de governo e finanças, que responderá as questões apresentadas e fará as suas considerações finais. Quero aqui registrar a presença do Eduardo José da Silva Alvarez, gestor de agronegócio, abastecimento e turismo. Senhora Gabriela Ribas, chefe do PROCON. Tiago Teixeira, gestor de promoção da saúde. Nádia Tafarelo Soares, gestora de assistência e desenvolvimento social. Representando a gestora de administração e gestão de pessoas, Simone de Oliveira, Rosimeire Simeonato, gestora de junta de gestão de pessoas. Nossa gestora de educação, Vassi Ferrari Marques. Representando o Almauri Marquesi de Luca, diretor-presidente da Companhia de Informática de Jundiaí, Cijun. José Luiz, diretor administrativo financeiro. Representando o professor doutor Edmira Américo, diretor da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Marcelo, assistente técnico de gestão. Representando a sobretendente da Fundação Municipal de Televisão Educativa de Jundiaí. Mônica Gropelo, Hilário Pereira, diretor de Teleeducação. Doutora Ana Lúcia, procuradora do município, gestora em substituição de negócios jurídicos e cidadania. Solange Aparecida Marques, subintendente da Fumas. Quero aqui restar a presença do vereador Grapeia, vereador Rafael Antonucci, Cícero da Saúde, vereador Douglas Medeiros, Márcio Pentecostes, doutor Wagner Ligabó, Valdeci Vilar Mateus, vereador Romildo Antônio, vereador Antônio Carlos Albino. Sempre elegante, né, vereador? Tem a palavra, gestor José Antônio Parimosco. Boa noite, seja bem-vindo a esta casa. Presidente Gustavo Martinelli, uma honra estar aqui novamente nesta casa, participando de mais uma audiência pública. senhores vereadores, aqui os meus colegas gestores, gestores municipais, assessores, diretores, enfim, o quadro do Executivo aqui presente para apoiar e participar da audiência pública da ILIOA 2019. Agradeço a presença de todos. Enfim, as pessoas, imprensa e outras pessoas que eventualmente estejam aqui nos assistindo. importante, né, presidente, também nos dirigirmos às pessoas que preferem acompanhar pela internet, uma vez que está sendo transmitido aqui ao vivo a sessão. Eu vou pedir licença, presidente, para apresentar a lei do púlpito, que fica mais fácil em razão do telão aqui. Você vai comandar aí, Fernando? Então, está bom. Me comprometo a fazer uma apresentação bastante rápida, né, Os slides são quase auto-explicativos. Essa apresentação vai ficar disponível no portal da transparência do município de Undeiaí, como todas as vezes nós fazemos, à disposição daqueles que preferem fazer a análise diretamente do documento. Pode seguir, por favor. Nós estamos falando hoje aqui da lei de diretriz orçamentária. Próximo. É importante para a gente começar a conversa aqui com os contribuintes que nos acompanham pela internet, pela TV e, naturalmente, as pessoas que estão aqui. Nós estamos aqui tratando o que preconiza o sistema de planejamento brasileiro, previsto na Constituição Federal. O que está pintado de azul é objeto do nosso foco hoje aqui, ou seja, a lei de diretriz orçamentária de 2019. Próximo, por favor. Nós temos, apenas para conceituar, né, porque nós temos pessoas que estão acompanhando, eventualmente não tem todos os conceitos, ao final da apresentação tem um glossário, é importante para que as pessoas se dirijam até ele, quando tiver alguma dúvida ou nos perguntem. A lei de diretriz orçamentária define as metas e prioridades, né, do próximo exercício e a política de aplicação de recursos. Ela sintoniza o PPA, que é o Plano Plurianual, um planejamento de quatro anos, que nós já aprovamos nesta casa para 2018 até 2021. E, depois de, naturalmente, elaborada, nós fizemos uma audiência pública no âmbito do Executivo e, depois do processo de elaboração no Executivo, vem para o Legislativo, e o Legislativo agora faz a sua função. E, hoje, nós estamos aqui realizando audiência pública nesta casa, em razão do que preconiza a nossa Lei Orgânica Municipal e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Pode passar, por favor. Aqui é um embasamento legal, para que as pessoas que nos acompanham tenham clareza, seja a Constituição Federal, Estadual, a Lei Orgânica, que é a Constituição Municipal, e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Próximo. Nós adotamos como prática a Constituição Federal, que preconiza que a Lei de Diretriz Orçamentária deve ser encaminhada pela Legislativa até o dia 15 de abril de cada ano. Nós não usamos o que está estabelecido na Constituição Estadual para ficar em consonância com a diretriz maior do nosso país. Próximo, por favor. A principal avaliação que nós gostaríamos de fazer hoje aqui diz respeito ao anexo de metas e prioridades. a gente vai passar um pouco à frente, ou seja, porque ele é o direcionador dos recursos e dos programas que nós temos definidos no PPA, ou seja, na medida em que a gente estabelece as prioridades, nós temos condição de depois, na hora de fazer o orçamento, alocar os recursos necessários para o atingimento daquelas metas. Pode seguir, por favor. Nós necessariamente seguimos uma lógica para que a gente faça o melhor planejamento possível. Nós temos que ter muito cuidado com as despesas de caráter continuado, assim como a gente tem que ter uma cautela muito grande para que a gente não desorganize o planejamento e, naturalmente, não tenha discrecionalidade suficiente na peça orçamentária nem no PPA para a gente poder fazer a gestão dos recursos. Próximo, por favor. Como eu estava dizendo para vocês, nós temos um plano plurianual que é composto de 364 ações, compostos de projetos e atividades e outras operações. Nós temos uma parcela de ações que não são aplicadas metas, não tem indicadores de produto, porque elas são despesas que têm caráter obrigatório essencial, daí a razão de elas não terem metas, porém, 195 ações têm metas definidas para 2019. Próximo. Dessas 195 ações, 148 são atividades, ou seja, são atividades de custeio da máquina pública e estão presentes no plano de metas de governo, que é o anexo 6 do plano plurianual, ou seja, nós estamos falando das prioridades de governo, e 47 delas são projetos, ou seja, que têm caráter de investimento, ou seja, têm a característica de projetos de investimento. 16 estão presentes também no plano de governo, no plano de meta de governo, no anexo 6 do PPA. Próximo. Aqui são os 16 programas que compõem o nosso PPA, e como essas ações, essas 195 ações, estão distribuídas nos nossos 16 programas. Próximo. Aqui é um exemplo prático de como essas ações estão dispostas, o texto, no corpo do projeto de lei, ele é bastante simples e fácil de ler. Você tem a ação, você tem o indicador de produto e você tem a meta estabelecida para o próximo exercício. Aqui tem alguns exemplos da área de saúde, educação, mobilidade e segurança. Essencialmente, o que nós fazemos, principalmente nas políticas públicas que têm programas de natureza continuada, como é o caso da saúde, você cuida para que não haja nenhum tipo de desassistência e atendimento ao cidadão, ao usuário dos serviços de saúde. E, essencialmente, você dá os primeiros cuidados e você atribui uma hierarquia nos gastos para aquilo que é absolutamente, que não pode ter solução de continuidade, ou seja, que não pode ter qualquer tipo de interrupção ou paralisação, porque você gera o desabastecimento, por exemplo, entrega de medicamentos. Os cuidados, por exemplo, na área da atenção hospitalar. A atenção básica, por exemplo, é um serviço extremamente utilizado pelos nossos usuários que, naturalmente, não pode gerar desassistência quando as pessoas procuram esse tipo de serviço. Então, essas ações, elas têm prioridade no processo de elaboração e, naturalmente, elas se destacam como as principais atividades que são realizadas pelo Poder Executivo. Tem aqui um exemplo de transporte adaptado para pessoas com deficiência, por exemplo, a meta de 30 mil para 2018 e 30 mil para 2019, acesso a vagas de educação infantil, 3.411 vagas em 2018 e 3.911 vagas em 2019, ou seja, nós estamos aqui propondo um crescimento de 500 vagas ao ano para a educação infantil, aqui nós estamos falando de vaga de creche para crianças de 4 meses até 3 anos. Promoções de ações de essência farmacêutica, eu acabei até usando aqui como exemplo, não vi que estava aqui na lista, enfim. Tem uma dispensação em unidades, em 2019, 990 mil, contra 900 mil prevista para 2018. Ou pela acionalização do sistema de videomonitoramento, que tem a ver com a segurança da cidade, ou seja, um equipamento que é um serviço contratado, que são câmeras instaladas, a previsão é que nós tenhamos em 2018 263 câmeras e a partir de 2019 a gente incorpora mais 40 câmeras nesse sistema de videomonitoramento. Nutrição escolar, ou seja, quantidade de alunos atendidos, 59 mil em 2018, 60 mil em 504 em 2019, promoção de ações de unidade de atenção, ou seja, consultas realizadas. Também usei como exemplo aqui, e não vi que estava no final da tabela. 484 mil em 2019, 475 em 2018. Próximo. Da mesma forma, aqui são os projetos, ou seja, tem previsão de construção e ampliação de creches, centro de controle operacional e monitoramento do tráfego, que está incorporado junto com o sistema de câmeras de segurança, os corredores estruturantes com segregação inteligente, que é o programa de implantação de corredores inteligentes pela cidade para facilitar e agilizar o transporte público. Essencialmente, nós estamos falando aqui também de corredores que serão utilizados no BRT. Expansão da rede de pontos de iluminação pública, ou seja, todos os anos a gente tem uma expansão em torno de 600 pontos de iluminação pública, hoje são 42 mil pontos. Reforma do ambulatório de molestias infecciosas, que está na programação também da prioridade para o próximo exercício. Enfim, nós temos, como foi dito, 364 ações previstas na LDO, das quais 195 são prioridades e constam do anexo 6 do PPA e são as principais ações que o governo pretende trabalhar nesse período de 2018 até 2021. Lembrando aos senhores, a determinação do prefeito Luiz Fernando é sempre focada na questão de melhoria das condições de atendimento à saúde. Essencialmente, usar os recursos de maneira mais eficiente, de maneira com que a gente consiga atender mais objetivamente as ações focadas na atenção básica. Porque hoje, uma boa parcela dos recursos que estão alocados na saúde, eles são de caráter reparatório, ou seja, eles vão para a área terciária, para o hospitalar. E isso, naturalmente, faz com que a gente tenha não um desperdício do dinheiro, mas a gente tenha, na verdade, uma continuação de despesas que ela cresce ano após ano. A inflação da saúde, por exemplo, não acompanha a inflação da cesta básica. Enquanto a gente tem uma inflação em torno de 2%, 2,5%, 3%, a inflação da saúde chega perto de 20%. E, na verdade, os custos com tecnologia, com mão de obra, com hora extra, com o corpo de profissionais especializados para tocar um hospital terciário do Porto e do São Vicente, por exemplo, de alta complexidade, que atende urgência e emergência, e atende a toda a região, ou seja, é um desafio imenso, mas é um financiamento extremamente significativo que você tem que destinar, em contrapartida a uma necessidade de cada vez mais importante que nós temos que dar atenção para fortalecer a prevenção a doenças. E, naturalmente, a programação desse governo vai na linha de estimular com que, a cada ano, a gente consiga melhorar as ações relacionadas à prevenção das doenças. Nós temos que revitalizar algumas das UBSs, melhorar a ambiência, melhorar a gestão, humanizar o atendimento, melhorar a qualidade do serviço que lá é prestado. Naturalmente, isso é muito importante, principalmente para os usuários, quanto mais do serviço municipal, e, naturalmente, fazer a evolução desses serviços, cuidar para que os serviços evoluam, melhorem a cada dia. A melhora sistemática dos serviços é importantíssima, muitas vezes, mais importante do que abrir um novo equipamento. Em relação à abertura de um novo equipamento, já que eu estou colocando aqui, nós temos a previsão, neste ano, de abrir a nova UPA, junto com uma clínica da família, que é um modelo de gestão muito mais resolutivo e que, naturalmente, eu acho que revoluciona um pouco esse conceito que nós estamos falando aqui, medicina preventiva versus a medicina reparatória. Ele é um conjunto de serviços voltados para a saúde, que vai desde a estratégia de saúde da família, atenção básica e a urgência e emergência. Isso vai dar um atendimento muito mais adequado para os usuários de saúde. E, naturalmente, o vetor oeste, essa região, ganha em qualidade que vai receber o primeiro equipamento. E, naturalmente, na saúde, já está se trabalhando, pensando naqueles equipamentos, naquelas três unidades de pronto atendimento que foram contratualizadas com o governo federal. O novo ministro da Saúde já sinaliza que esses equipamentos não têm financiamento suficiente para suportá-los. Eles custam caro, a estimativa desta UPA que nós vamos abrir custa alguma coisa em torno de 18 milhões de reais por ano. E, Tiago, me corrija se estiver errado, depois de seis meses da UPA aberta em funcionamento, o Ministério da Saúde oferece um financiamento algo em torno de 197, ou 200 mil reais, alguma coisa por aí. 130? Então, pouco menos. Ou seja, custa um milhão e meio por mês. Daí, o desafio do município em fazer o melhor arranjo de planejamento para que os recursos sejam alocados naquilo que a população mais precisa. Então, nós temos claro isso. Melhorar o serviço de atenção básica, fortalecer a entrada na rede de saúde, de maneira com que a gente consiga dar um bom atendimento para o cidadão, criar hábitos de vidas mais saudáveis, principalmente nas crianças, para que a gente possa ter uma mudança de cultura, inclusive uma mudança de hábito com um programa, por exemplo, um programa que nós estamos desenvolvendo junto à educação, que é um programa de enfrentamento à obesidade infantil. Isso faz com que, no futuro, a gente tenha, inclusive, uma mudança do padrão de financiamento. Porque, na medida em que a gente investe numa melhoria das condições e hábitos de vida e alimentação mais adequada das crianças, é óbvio que, lá na frente, nós vamos ter uma demanda muito menos pressionada do ponto de vista da medicina reparatória, que eu disse que é bastante cara. Na educação, não é diferente, não é, professor Avasti? A escola inovadora realmente é motivo de muito orgulho para a cidade, ou seja, a cidade está focando, o governo está focando na melhoria da qualidade do ensino, está cuidando para que sejam reestruturadas aquelas escolas que não estão com o ambiente adequado, é um baita desafio, porque são 111 escolas que estão alocadas no nosso município, temos aí 35.500 alunos na nossa rede municipal, é um baita desafio cuidar de todos eles com a qualidade que se pretende, mas a educação está muito focada nisso, na valorização dos seus profissionais, na formação dos profissionais, que ao longo dos últimos anos ficou esquecida, e é essencial não se falar em qualidade da educação sem, naturalmente, se pensar num bom professor em sala de aula, muito bem formado, estruturado, com boa capacidade de conhecimento e de, inclusive, poder colocar à disposição do aluno, porque, muitas vezes, nós temos muita dificuldade, professores bem formados, porém, com extrema dificuldade de passar o ensino para os nossos alunos. E, mais do que só a ambiência, uma infraestrutura adequada, nós estamos cuidando para que os nossos alunos tenham inovações na grade curricular, que aprimorem o nível de conhecimento e que coloquem eles em preparação para esses desafios que vêm por aí. Robótica, educação financeira, o inglês no G4 e G5, é fantástico isso, é uma inovação muito importante, nós queremos, inclusive, que daqui a 20 anos, nós tenhamos aqui, cidadãos, inclusive os nossos jovens, preparados para o mercado de trabalho, já falando uma segunda língua, pelo menos. E isso a rede pública está cumprindo como um diferencial. É um diferencial que vai dar um padrão de qualidade para a nossa cidade, do ponto de vista da estrutura dinâmica da economia da cidade, muito importante. Então, são investimentos que são focalizados, bastante determinados para que a gente tenha uma melhoria de conjunto, gente, não adianta a gente melhorar uma coisa e não melhorar outra. Assim como também, nós estamos bastante focados na melhoria das condições, da qualidade, da mobilidade e do transporte. Nós temos sete terminais que estão sendo revitalizados, recuperados para dar melhor conforto para os usuários, nós temos 120 mil usuários que todos os dias utilizam o transporte público, e naturalmente esse conforto, ele não passa só por uma pintura, ele passa por adequações daqueles espaços, tem que melhorar as linhas, o Silvestre está trabalhando com a equipe dele, incansavelmente nessa direção, tem um programa de mobilidade total que está sendo desenvolvido, embarcando bastante tecnologia para que haja facilidades do usuário, não só com os meios de pagamento para ele poder usar, quer seja o cartão de crédito, quer seja o dinheiro, e não só mais uma única opção como tínhamos antigamente, colocando dispositivos nos aplicativos municipais para poder facilitar a vida daquelas pessoas que usam o serviço, denunciando inclusive os estragos que são feitos nos terminais, a gente acaba de pintar impressionante, no dia seguinte ele está lá pichado, isso é muito ruim, as pessoas precisam preservar o patrimônio público, custa dinheiro público para preservar aquilo lá, para recuperar custa mais caro ainda, para manter aquele funcionamento custa mais ainda, então nós temos que ter cada vez mais a consciência de que os recursos públicos bem utilizados, eles podem durar um pouco mais, mas as pessoas precisam usar de maneira correta, de maneira consciente, e nós precisamos com que as pessoas todas entendam isso claramente, e é importante que a gente melhore as condições da prestação de serviço público, com a opinião de cidadão, não basta nós olharmos para uma melhoria que a gente faz, imaginar que ela é suficiente, nós temos ouvido, a unidade de mobilidade de transporte, criou um comitê de qualidade do serviço de transporte, que vai avaliar junto com o usuário a qualidade do serviço, tem aplicativos hoje que já dá para olhar o tempo de deslocamento, e naturalmente essa programação hoje é absolutamente importante para as pessoas poderem se deslocar, para as pessoas poderem fazer o seu deslocamento, preparar o seu plano do dia, as pessoas saem cedo de casa, vai para o trabalho, vai para casa, vai para a escola, enfim, isso é importante, então a prefeitura tem trabalhado fortemente nessa direção, criado dispositivos, inclusive, tem um dispositivo interessante, que foi criado até o vereador Gustavo Martinelli, presidente, e acho que o Ed Carlos, se não me engano, fizeram uma lei importante, foi criado um dispositivo no aplicativo, para denúncia de assédio sexual nos ônibus, nós temos quatro câmeras de segurança, em cada um dos 300 ônibus, hoje disponíveis para atender o cidadão, o nosso usuário de transporte, então, tudo isso, vem melhorando gradativamente o serviço, vem tornando o serviço cada vez mais eficiente, mas não é suficiente ainda, para a gente poder chegar no ponto que a gente quer, o prefeito sempre fala, melhoria contínua, mas a gente não chegou ainda no desejado, e isso, naturalmente, são metas todas que estão previstas aqui, estão sendo executadas agora em 2018, e parte delas serão naturalmente executadas em 2019, e 2020, e a LDO que nós estamos discutindo aqui hoje, trata exatamente desses investimentos, e dos gastos relacionados a essas atividades, e serviços para 2019. E, para finalizar um pouco a ilustração aqui, no âmbito da segurança pública, que é uma preocupação recorrente do cidadão, todo mundo sabe que a segurança é competência do Estado, principalmente da polícia militar, que cuida muito da prevenção, que está na rua o tempo todo, e que cuida do policiamento ostensível e preventivo, a polícia civil fica mais com o papel judiciário, não é, vereador Albino? O senhor conhece bem a polícia, enfim. E a Guarda Municipal faz um trabalho absolutamente importante, no sentido de complementar essa força policial, porque as pessoas olham para a Guarda, e elas enxergam, naturalmente, uma força de segurança pública. Não tem mais só aquela visão de que a Guarda cabe preservar e zelar pelo patrimônio público. Naturalmente, esse é o papel constitucional dela. No entanto, tem inovações que legislações mais recentes trouxeram e que vão na direção agora do SUSP, inclusive, que é o Sistema Único de Segurança Pública, que está sendo discutido no Congresso Nacional, que vão quase na direção de municipalizar a segurança pública. E isso atribui, inclusive, mais responsabilidade para o município, até porque hoje o próprio efeito é cobrado pelas ações de segurança. E, modéstia à parte, naturalmente, a nossa Guarda trabalha com um sistema bastante importante, ou seja, nós temos aí 350 homens, são 23 mais guardas municipais que estão terminando o treinamento e capacitação agora, que entrarão em atuação agora em julho, que vai engrossar esse número de profissionais que atuam nessa área. E, ou seja, nós temos aqui um corpo de guardas municipais que faz a diferença no sentido, quando a gente fala em segurança pública. Daí, os indicadores de segurança pública de Jundiaí, apesar da percepção de insegurança, que ainda é bastante forte, Jundiaí, esses dias, apareceu num trabalho que foi feito, agora não me recordo se foi o IPEC, fez, um trabalho que ranqueou as cidades, ele criou alguns indicadores de percepção de segurança pública e Jundiaí é a 15ª cidade. Quando a gente olha os dados oficiais publicados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Jundiaí é a 8ª cidade em menor número de homicídio para cada grupo de 100 mil habitantes. Ou seja, isso é um indício importante que a cidade não é uma cidade violenta, é uma cidade que tem, naturalmente, crimes contra o patrimônio, roubo, furto, roubo de casas, mas é uma cidade que tem um sistema de proteção extremamente eficiente. E o sistema de monitoramento que a guarda tem e que, inclusive, ajuda a melhorar a inteligência da operação de segurança pública, o nosso plano, naturalmente, vocês viram ali, é incrementá-lo, é tornar o sistema maior, mais amplo e mais eficiente e conjugar, inclusive, o sistema de monitoramento com o sistema de trânsito para controle do tráfego. Ou seja, essa estratégia vai ser mais eficiente do ponto de vista do uso dos recursos e, naturalmente, vai melhorar a condição das duas áreas, de duas áreas importantes da nossa cidade. Avançando aqui para a apresentação, eu saí um pouco só para falar um pouco das prioridades, pode entrar nas metas fiscais. Aqui eu vou passar rapidamente o histórico dos resultados, para a gente poder fazer aqui uma avaliação. Em 2016, primeira coluna, inicial, LDO, é quando a gente estima quando vai ser a receita corrente líquida. Em 2016, foi estimado R$ 1,623 bilhão e foi realizado R$ 1,661 bilhão. Em 2017, R$ 1,765 bilhão, chegamos a R$ 1,745 bilhão, muito próximo, 98% daquilo que a gente tinha mirado quando nós fizemos, sim, 2017. Em 2018, R$ 1,798 bilhão e a realização estimada aqui é de R$ 1,936 bilhão. Diante da circunstância econômica que o nosso país volta a ter agora uma percepção de uma estagnação novamente, em razão do processo eleitoral que se avizinha, tem muitos candidatos, ou pré-candidatos, melhor dizendo, isso traz um pouco de insegurança para o mercado, para os agentes econômicos, e isso naturalmente repercute na economia. O nível de atividade econômica, que ao final do exercício, ao final do ano passado, estava um pouco mais otimista, agora ele começa a ficar um pouco mais preocupado, e essa repercussão a gente sente. Jundiaí é uma cidade que tem um nível de atividade econômica diante da diversidade econômica que está instalada aqui, bastante grande, e na medida em que pulsa a economia, a cidade reflete, ela sente. Se pulsa positivamente, ela sente, se paralisa, ela também sente. Aqui a gente tem um momento que foi projetado em abril, que a visão era uma, e hoje nós estamos já com algum conservadorismo até na meta de arrecadação do período. Pode passar. Aqui é o gráfico desses números, mostrando a linha verde ao realizado, e a linha vermelha ao inicial, que eu estava colocando aqui para os senhores. Os senhores podem ver, tem uma aderência bastante grande das linhas, o que significa que o planejamento, a estimativa da receita corrente líquida, está bastante compatível com a capacidade, com o ambiente econômico, com a capacidade arrecadatória do município. Pode passar. Olhando para a dívida, hoje, dívida não é um problema, naturalmente, para o município de Jundiaí. Aqui a gente está falando de dívida consolidada líquida, esse número, naturalmente, ele é deduzido dos todos os ativos disponíveis do município, não é o estoque, mas a gente tem aqui, comparado com os demais municípios, uma situação bastante confortável. Pode passar. Pessoal, passa o gráfico para mim, por favor, Thiago, que fica melhor. Senhores, tem de 2012 para frente, eu tenho cidade de 2012 para trás, eu já mostrei aqui para os senhores, mas é importante mudar, que houve uma mudança de patamar aqui do gasto com o pessoal. E isso, na verdade, quando a gente traceja uma linha de 2012 para trás, a média de gasto com o pessoal era de 33% a 35% da receita corrente líquida. Então, se a gente tracejar uma linha por ali, nós estaríamos em uma situação com capacidade de investimento provavelmente muito mais adequada, se essa preservação tivesse sido feita. Como nós mudamos de andar, fomos para o patamar dos 45%, em 2015, inclusive, tem um gap de 41%, só que davam pedalada no Instituto de Previdência, por exemplo, que diminuía o efeito da aplicação ante a receita corrente líquida. Então, aquela barriguinha ali não é real. No entanto, os 45% são reais. Ou seja, isso demonstra que nós fomos 10 pontos percentuais acima da linha média que nós praticávamos até 2012. Isso significa deteriorar completamente a capacidade de investimento do município, porque o período em que a despesa com o pessoal cresceu, também cresceu a despesa de custeio do município, e, infelizmente, a arrecadação, naquele momento, até em razão da crise, desconsiderando ineficiências do próprio Estado brasileiro e da Prefeitura de Jundiaí, ela estava decadente. Então, enquanto a receita caía, a despesa subia. O que aconteceu? Toda poupança que o município tinha capacidade de fazer, o que é a poupança? Arrecado 100, gasto com o pessoal, pago toda a folha, pago todos os compromissos de pessoal e encargos, pago todos os compromissos para a manutenção da máquina pública de custeio, e eu tenho uma sobra para amortizar a dívida e ainda para investir na modernização da infraestrutura da cidade. Não temos mais isto, porque essa margem foi comida por essa mudança de patamar. Nós fomos para o patamar dos 45% de gasto com o pessoal. E isso é significativo para o município do Porto de Jundiaí, que requer, inclusive, não só a boa manutenção dos vencimentos do servidor público, mas requer também que haja manutenção e a eficácia da modernização da infraestrutura da cidade. E quando o mercado padece, como padeceu nos últimos anos, os recursos de financiamento desaparecem, nem recursos de financiamento a gente consegue acessar. Tanto é que os 106 milhões, aqui em Jundiaí faz direito, junto ao Ministério da Cidade, aprovado já para a implantação do BRT, até hoje não foi liberado. É uma vergonha. O município alterou até o escopo do objeto da lei atendendo à determinação do Ministério da Cidade e da Caixa. E até hoje nós estamos aqui aguardando a liberação para fazer as intervenções. Os corredores segregados, que vocês viram aqui, Silvestre, estão previstos lá. As diversas intervenções, já são 21 ou 22 intervenções, que estão previstas lá, já podiam estar acontecendo. E, enquanto isso, nós estamos esperando aquele que deu falência ao Estado brasileiro, que conseguiu inoperar a máquina federal, que conseguiu travar os recursos que estavam lá apropriados para os investimentos no município, nós aqui esperamos o dia que as coisas melhorarem. Então, é assim que funciona o nosso país. E aí o gestor que está sentado aqui, olha para lá e, ao invés de olhar para isso, para esse cenário real, vai lá e pisa no acelerador e aumenta o gasto. Olha que maravilha. Combinação perfeita. Fez o X, receita caindo e despesa subindo. Quando faz o X, é fatal. Graças a Deus, nós já fizemos um primeiro ano de ajuste fiscal, saímos da situação precária em que estavam as finanças públicas, estamos concluindo em 2018, agora, com toda dificuldade, o processo de ajuste fiscal e, a partir de 2019, a gente começa a fazer a gestão da recuperação da capacidade de investimento do município, que vai ser muito lente e gradual. Mas nós vamos fazer, porque é assim que se administra de maneira responsável. Pode passar, por favor. Aqui é o resultado primário e o resultado nominal. Uma diferença básica. Em 2016, vocês podem ver, o resultado primário não é superavitário, é um déficit. Em 2017, retomamos à normalidade. Superavit para honrar os compromissos assumidos e tornar o orçamento absolutamente equilibrado. Só gastamos aquilo que a gente arrecada, com isso a gente consegue fazer superavit primário, honrar os compromissos e ainda ter resultado primário, resultado nominal. Pode seguir, por favor. Acho que é 2019 aqui, né? Pode seguir. Os parâmetros que foram utilizados na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vou descontar, viu, Paulo? Errou a data, vai ter um desconto. É assim que funciona lá. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, então, usou parâmetros IPCA 4%. É um pouco menor hoje, mas quando nós estávamos elaborando, nós trabalhamos com essa perspectiva. E a gente avalia cada uma das rubricas que compõem a arrecadação do município para ver qual é o crescimento médio, porque não adianta você dizer só que você vai aplicar o crescimento do PIB no conjunto de receitas e isso está resolvido. Na verdade, a gente faz uma avaliação extremamente criteriosa para que a gente tenha o crescimento da receita baseado naquilo que é a realidade de cada um dos itens da arrecadação. E a gente, naturalmente, também se pauta muito pela avaliação do comportamento da despesa para que a gente consiga fazer as receitas de maneira também, não só as receitas de maneira efetiva, mas também ter despesas alocadas com suficiência para atender às demandas orçamentárias. Próximo. Então, nós teremos, devemos ter em 2019 um orçamento, uma receita estimada de R$ 2,3 bilhões. R$ 228 milhões. Só para um comparativo, o orçamento desse ano é R$ 2,2 bilhões. Nós estamos falando de uma receita 3% maior do que 2018. Pode seguir. Aqui a receita aberta, por categoria econômica, pode pular no gráfico depois, fica mais fácil para visualizar. Aqui a mesma coisa, ou seja, nós temos os principais itens de arrecadação. Pode pular, por favor. Só volto um pouquinho, só vou destacar aqui. Vejo os senhores, o ICMS responde por cerca de 33% do total da receita corrente líquida do município. Ou seja, é a nossa principal fonte de arrecadação. Seguida pelo ISS, que nós devemos chegar em R$ 300 milhões em 2019, se as mudanças implementadas forem efetivamente levadas a efeito. E o IPTU, diferente do que todo mundo imagina, é uma arrecadação bastante modesta para uma cidade do padrão construtivo e o padrão de qualidade de vida que tem em Jundiaí. R$ 160 milhões só, ou seja, 8% do total da receita corrente líquida. Pode passar. Aqui, gente, nós temos um resumo da composição da receita. Chamo atenção ali no gráfico da esquerda de vocês. O laranja, basicamente, são receitas interorçamentárias, ou seja, são arrecadadas, porém, vinculadas a um determinado gasto. Então, elas não entram na discricionariedade do gasto público. As receitas correntes correspondem a 91% do total que a gente estima arrecadar no próximo ano. Olhando para aquele gráfico da direita, a primeira pizza ali, vejam o roxo. 52% das nossas receitas, elas advêm de transferências correntes. E o laranja, 36% de impostos, taxas e contribuições. Vejam vocês que, ainda assim, o município, com a pujança econômica que tem em Jundiaí, um PIB de quase 40 bilhões de reais, tem um orçamento de 2 bilhões de reais. Ou seja, isso só faz a gente ter certeza de que, se não houver uma mudança do Pacto Federativo, ou seja, não é só fazer a reforma tributária e aliviar o contribuinte de pagar essa carga tributária hoje que não cabe dentro do Estado. Ou seja, o PIB hoje é maior que o Estado. Ou melhor, o Estado é maior que o PIB. O Estado não cabe mais no PIB. O PIB hoje, que gera arrecadação do Estado brasileiro, ele é insuficiente para financiar o Estado. E nós vivemos uma situação de pires na mão. Os municípios, naturalmente, ficam dependentes de repasses do governo federal. E isso é muito ruim, porque a grande maioria dos serviços, os quais eu estava aqui ilustrando para vocês agora há pouco, são todos eles de responsabilidade na execução do município. E você fica com uma concentração de quase 57% dos recursos que são distribuídos na União. E a ineficácia gigantesca na aplicação, vi de BRT, 106 milhões, acabei de falar aqui para vocês, e outras tantas mais. Nós precisamos ingressar em juízo para poder haver recursos de despesas que já foram efetuadas na saúde. Na média e alta complexidade, precisamos ingressar em juízo, o município entrar contra o Ministério da Saúde para aumentar o teto de repasse de recursos, despesas as quais nós já executamos, já realizamos. Esse pacto federativo é muito confuso. Ele não é justo com os municípios, e ele é injusto com o cidadão, porque o cidadão mora na cidade e ele não mora na União. E a União gasta mal os recursos. Precisa dividir melhor com os municípios. O que eu estou dizendo para vocês? 52% de todas as rendas que nós arrecadamos aqui, advém de transferências. Vem de fundo de participação, vem de ICMS, vem de IPVA, vem, enfim, de Fundeb, vem do fundo a fundo no Ministério da Saúde. Isto é insustentável ao longo do tempo. Quando você olha pela perspectiva da despesa, a despesa de saúde, por exemplo, volta sempre na saúde, porque a inflação dela é a mais alta de todas, ela é crescente. O financiamento do Hospital São Vicente, por exemplo, sempre a melhor referência que a gente tem, porque atende toda a região, não só Jundiaí, já é hoje 80, 20, Tiago. Na média, há 15 anos atrás, era o contrário. A União financiava 80 e o Município 20. Hoje o Município paga 80 e a União 20, e caindo. Só com a emenda 95, Polo, já está fazendo cair. Por quê? Pressiona o teto de gasto federal, o governo federal não faz as boas escolhas, ou seja, ele não tira a despesa de lugares que não são essenciais para levar para a saúde, repassa menos recursos para o município. Quem arca com a diferença? O Tesouro Municipal. Em tempos de bonança, dava para fazer. Em tempos de crise, ficamos apertados. Próximo. A mesma visão com as despesas. Pode passar. Vamos ver o gráfico, é mais fácil para poder enxergar. O mesmo modelo daquele lá, a composição do lado esquerdo, a pizza maior. Vejam vocês que eu falava da nossa capacidade de investimento. O azul, 3%. É ridículo. Uma parte, metade dela vai para pagamento da dívida, inclusive, amortização da dívida. É ridículo. Isso foi o que foi feito em razão dos descaminhos praticados, onde a gente gastou mais com o pessoal e muito mais com o custeio, e largamos o investimento para trás. E 88% da nossa despesa vai para a despesa corrente. Olha o gráfico da direita. Quando a gente olha na perspectiva do conjunto, pessoal, 52% é o laranja. O azul são as despesas correntes, as despesas custeiam 47%. Essa é a realidade do município de Jundiaí hoje, gente. É isso que nós temos que trabalhar para mudar um pouco essas curvas, para fazer uma acomodação mais adequada, para que a gente possa ter, sim, uma despesa de pessoal com controle efetivo. Não há que se falar em ganho real, Se não houver, ganho real de arrecadação. Se não houver, crescimento da economia. Se não tiver sustentabilidade e crescimento. Não tem como avançar. Não tem outro caminho. Então, nós precisamos ter muito claro que nós não podemos fazer aqui aventuras. Que nós temos que seguir as premissas fiscais responsáveis. Próximo. Põe o gráfico para o mais fácil, por favor, Tiago. Aqui, temos aqui a inicial da LDO, da Receita Corrente Líquida, o realizado, que eu já mostrei para vocês lá atrás, que é o verde. A diferença é que nós temos aqui a projeção 2019, 2020 e 2021. Ou seja, nós temos um crescimento médio da ordem de 6,5% em 2019 e em diante. Isso, naturalmente, é uma perspectiva moderada, considerando a capacidade que o Jundiai tem de geração de receita. Pode passar. Pode passar. Aqui são os indicadores fiscais da dívida. 85 milhões a dívida consolidada líquida, ante uma receita corrente líquida projetada para 2019, de 1.959 bi-959, perfaz um comprometimento de 4,36. Ou seja, o limite máximo de comprometimento é de 120% da receita corrente líquida, conforme prevê a resolução do Senado Federal. E nós temos uma trajetória declinante, 2019 e 2021, que vocês veem mais abaixo aqui. Ou seja, de novo, a dívida, para a gente hoje, é um serviço absolutamente equacionado, temos capacidade de endividamento, com boa capacidade de endividamento, inclusive, para buscar recursos que possam financiar essa modernização de infraestrutura que eu me referi agora há pouco. Basta com que a gente tenha os recursos disponíveis, que hoje, infelizmente, a gente não tem. Próximo. Próximo. Aqui a principal preocupação, ou seja, é a principal despesa do município, pessoal, 912 milhões, ante a receita corrente líquida de 1.959 bi-959, e o superfaz um comprometimento de 46,5%. Nós chegamos ao final de 2000, acho que a gente vai passar aqui. Pode pôr o gráfico, por gentileza. Fica mais fácil para ver. Aqui é aquele mesmo gráfico, mas tem a trajetória de 2019 até 2021. Nós temos uma linha ali, naturalmente, de estabilidade, mas existe uma preocupação de nossa parte, porque na medida em que a gente, por exemplo, nós acabamos de enviar um projeto de lei para cá agora, que prevê um reajuste salarial para este ano, e nós temos um comprometimento de 45,5% estimado da receita corrente líquida. Isso, naturalmente, diante daquela meta de arrecadação estabelecida. Se essa meta de arrecadação cair, esse percentual sobe. Essa é a preocupação que nós temos. Fizemos um processo absolutamente seguro, mas a arrecadação, naturalmente, vai puxar de acordo com a economia, e a economia voltou a dar sinais de arrefecimento, como eu disse há pouco. Então, nós precisamos ficar muito antenados e monitorar isso o tempo todo para que a gente faça uma gestão fiscal responsável. E aqui, essa linha de manutenção, de equilíbrio desse gasto, mostra que nós temos compromisso de, naturalmente, valorizar e repor as inflações do período. Isso, naturalmente, é um compromisso. Por isso que o prefeito cumpriu esse exercício, que era um compromisso de dois anos, de maio de 2016 até abril de 2018. A inflação de abril ainda não saiu, mas demos um percentual um pouco maior. Naturalmente, vai cobrir esse período que não saiu ainda. Portanto, fica muito claro e evidente que aqui você precisa de uma gestão bastante intensa. até porque a gente precisa cuidar para que haja suficiência de servidores para desempenhar esse bom serviço público que nós estamos falando, principalmente nas áreas essenciais, na educação, na segurança, na saúde, na assistência social, enfim. Vamos lá. Próximo. Resultado nominal, ou seja, uma projeção, é até covardia ficar falando desses números, porque eles dependem, naturalmente, da conjuntura dos próximos exercícios, porém, isso só demonstra que a gente tem segurança das nossas projeções. Pode passar. Hoje, o resultado primário, ou seja, nós trabalhamos com a expectativa de um orçamento extremamente equilibrado, com suficiência de geração de superávit primário, para a gente poder honrar todos os compromissos, da segurança para os nossos credores, segurança também para os nossos fornecedores, que é uma gestão fiscal eficiente, e ela responde àquilo que é o anseio do servidor que é receber em dia, ao anseio do fornecedor que é vender para o município, receber no prazo, na data aprazada, e, naturalmente, os recursos alocados se transformarem nos benefícios à população, que é o que todo mundo espera. Próximo. É isso. Esse é um resumo, naturalmente, bastante rápido, daquilo que é a lei de diretriz orçamentária, o próximo exercício, um retrato da situação do município, algumas percepções com relação ao desempenho da economia, que vão impactar na arrecadação, e que, naturalmente, impõem alguma restrição para a gente poder se comportar com as despesas, ou seja, nós não podemos soltar as despesas, as despesas têm que ser controladas com extrema austeridade, para a gente poder, inclusive, retomar a capacidade de poupança e geração de recursos para poder investir na melhoria e modernização da cidade. Presidente, essas eram as considerações iniciais, passo a partir de agora a ficar à disposição de todos os senhores e daqueles que quiserem fazer perguntas, assim como também os meus colegas gestores e representantes aqui presentes. Agradeço os esclarecimentos. Gostaria de registrar a presença também do José Galvão Braga Campos, o Tico, a Mônica Agropelo, superintendente da Fundação Municipal e Televisão Educativa de Jundiaí, o Marcelo Peroni, gestor de cultura, Silvestre Eduardo Rocha Ribeiro, gestor de mobilidade e transporte, o Adilson Rosa, o gestor de infraestrutura e serviços públicos, Luiz Antônio Trentini, gestor de esporte e lazer, e o doutor Paulo Sérgio Giacomelli, gestor de segurança municipal. Gostaria de informar também que não há ninguém inscrito para as perguntas, então eu passo as palavras aos vereadores que gostariam de fazer alguma pergunta. Primeiro, o doutor Wagner Ligabó, tem a palavra. Boa noite. Boa noite à mesa, boa noite aos presentes, boa noite secretário José Parimosco. Então, meu olhar, principal, é o olhar voltado para a saúde. Então, eu teria alguns questionamentos a serem feitos aqui sobre o que nós poderíamos esperar em premiação para o seguinte ano. Vendo o que foi enviado, o item que fala sobre a cidade inteligente, que nada mais é do que a conclusão da implantação na área da saúde do prontuário eletrônico, em todas as unidades básicas de saúde, que poderia gerar uma economia razoável, eu diria, está com prioridade prevista para o ano próximo, 2019. Entendo que haja uma dificuldade orçamentária ainda em decorrência da crise, mas no final do ano passado, mais especificamente em 17 de novembro, a Prefeitura divulgou que essa implantação entraria em vigor em 2018. Os 170 computadores que já foram entregues nas UBS, juntamente com os switches e no-breaks, é algo que poderia já fazer engatilhar para o sistema entrar em operação. Essa informatização, como todos sabem, é fundamental para a eficiência do sistema de saúde. Então, vem a pergunta. Então, o que falta para a conclusão, seja o mais breve possível, está nas metas que será em 2019, mas podemos esperar algo para o primeiro semestre de 2019 ainda? Essa é a primeira pergunta. Posso fazer várias perguntas? Posso? Agora, sobre a construção e ampliação da rede de urgência e emergência pré-hospitalar. Esse projeto seria a adaptação da construção das UPAs? Já está sendo realizado isso tudo a respeito? Porque a construção dos PAs está parada há um certo tempo, lógico que por falta de financiamento. Por vezes, o próprio meu amigo Tiago, o gestor da saúde, comentou que o baixo custo benefício das UPAs que deveriam ser transformadas em um projeto cujo custeio fosse menor, mas que também atendesse às necessidades regionalizadas. Se esse estudo está em andamento, isso já existe em conclusões. E sobre a construção e ampliação das UBSs? Eu que fiz uma avaliação de todas as UBSs com o nosso grupo. Durante as visitas das UBSs, identificamos infraestrutura mais deficitária em algumas UBSs, como a Zé Proivo Torucaia, a Jundiai Mirim, Currupira. A Prefeitura chegou a informar que algumas delas, como a Jundiai Mirim, seriam reformadas, ampliadas em alguns casos, até mesmo construídas novamente com recursos de contrapartidas de Estado, de estudo de azeves, de estudo de impacto de vizinhança. em que pé estamos e com essas contrapartidas e com o início quando das obras. E por falar em economia, eu não quero ser reticente em dizer que o hospital regional continua sendo um problema para a Jundiai. Ele atualmente atende, veio via cross 57 cidades. Numa reunião de gestores de saúde do aglomerado urbano, ficou acertado que os 2 milhões que saíram de São Vicente, que virou 1 milhão e 400, porque 600 mil ficou no hospital, agregado ao atual valor que o Davi Uripe repassou, mais 600 mil, que é 1 milhão e 200, que vai ajudar em muito São Vicente, ficou pactuado que o regional daria uma contrapartida de várias necessidades da região de Jundiai e do aglomerado urbano. Nós fizemos recentemente uma revisão das solicitações dos secretários de saúde e nós vimos que 80% delas não foram realizadas. Então, minha pergunta é muito simples. Isso não é eu que estou falando, porque eu nem estava nem aqui, eu ouvia dizer sobre o regional, já viu o Zé Adair falar com o regional, Jundiaí, o próprio Pacheco falar de Jundiaí. Hoje, o orçamento do regional está em 5 milhões, quase 6 milhões, é quase o valor do hospital universitário. Então, eu quero saber, a minha pergunta é o seguinte, como nós podemos fazer, eu não consigo, para que essa equação baixa, baixa, média, complexidade seja efetivamente realizada pelo regional e a alta complexidade pelo São Vicente e a porta. Porque, se esses dois quadrados não se integrarem, vai ficar sempre essa mesma história. E se o regional fizesse o que ele tem que fazer para o aglomerado urbano de Jundiaí, a prefeitura teria uma economia importante na saúde, que você tanto apontou, Zé, que é fundamental, é uma área deficitária, é uma área onde existe uma inflação quatro vezes a inflação normal que se tem. Então, o que me preocupa, eu que vivo o dia a dia, porque é duro ser médico e vereador. Se eu fosse só vereador, tudo bem, mas é duro o doente chegar na minha cara e falar, doutor, quando eu vou ser operado, aí a coisa complica. E eu não consigo ver o sincronismo regional, município de Jundiaí, regional, esse sincronismo que seria tão necessário, eu não consigo ver. E isso poderia, existe uma certa, resistência do Estado a entender esse problema. E eu não sei o que que emperra que o Estado ouça melhor o que a nossa cidade tem a reclamar sobre essa real necessidade de andar melhor, esse sincronismo que seria cada um no seu quadrado formando um grande quadrado. Muito obrigado. O senhor vai responder as perguntas, vai chamar o gestor. Acho que para dar fluidez e até um pouco mais de qualificação para as respostas, o gestor responde e eu fico aqui em apoio ao doutor Tiago Teixeira. está aqui? Boa noite, boa noite a todos, todos os vereadores, o doutor Ligabó, em especial, que nos fez alguns questionamentos da área da saúde, vamos por partes. Pronto, área eletrônica, muito pertinente essa pergunta, nós estamos sim já a todo vapor à implantação da modernização da rede de saúde desde o dia inclusive com a implantação do prontuário eletrônico ele já está em teste em três unidades básicas de saúde nossa. Então, são três frentes de trabalho, o projeto de informatização da rede municipal de saúde. Primeira frente de trabalho, aquisição de hardware, equipamentos, computadores, no-break, suítes, impressoras, nós já compramos 170 computadores, além de no-breaks, suítes, impressoras, estaremos comprando agora no segundo semestre mais 130 computadores, totalizando mais de 300 computadores, um investimento total só no ano de 2018 em 1 milhão e 50 mil reais só em equipamentos. E de onde vem esse recurso? Que acho que é muito pertinente também a apresentação do Parimós, que a prefeitura tem muito baixo grau de investimento, então ele não vende recursos do tesouro da unidade de gestão da promoção de saúde. Nós não estamos tirando aquele recurso que vem para financiar consultas, exames, médicos, nós vamos buscar esses recursos através de bons projetos com o governo federal e através de emendas parlamentares também. Então nós vamos buscar esses recursos. Então esse 1 milhão e 50 mil reais aplicados integralmente no ano de 2018 com equipamentos vem todos de recursos federais que nós vamos buscar através de projetos. Isso falando da parte de hardwares, a parte da internet de fibra ótica, nós temos um grande projeto da prefeitura de Jundiaí, agora no ano de 2018 também, que no segundo semestre todos os equipamentos do município de Jundiaí, em especial da área da saúde, vai começar pela saúde, terão internet de fibra ótica. Então todas as unidades de saúde terão internet de fibra ótica. E por que precisa ter uma internet com essa potência? Para a gente poder suportar o sistema de gestão integrado, que é o que vai abarcar também o prontuário eletrônico. Então essas três frentes de trabalho nós demos como prazo e o senhor está correto, o senhor Liga Bó, que até dezembro de 2018 nós estaremos entregando todos os computadores, metade já foi adquirida, toda a parte de equipamento, a internet de ultra velocidade em todos os serviços de saúde e também já começando a utilizar o prontuário eletrônico ainda em 2018, já está em teste. Prontuário eletrônico, inclusive do Ministério da Saúde, do ESUS. Nós já abrimos o ano de 2019 com todas as nossas 36 unidades básicas de saúde, com equipamentos, com internet de ultra velocidade e com prontuário eletrônico. Então a gente já abre o ano de 2019, isso está sendo, está muito dentro do nosso planejamento e da nossa programação e isso, como o Liga Bó trouxe muito bem, isso vai modernizar a saúde pública. Isso facilita muito a lógica do cuidado em saúde, porque em qualquer ponto de atenção à saúde que esse cidadão passe, a gente vai ter o histórico de acompanhamento daquele paciente, quais exames ele fez, que medicamento ele toma, com quais especialidades ele já passou. Então isso qualifica muito o cuidado em saúde, além de reduzir custos. Aquele famoso paciente que faz 10 vezes o mesmo exame. Então já embarcamos em 2019 com tudo isso pronto e pode nos cobrar por isso. Saindo um pouco do campo agora do prontuário eletrônico, segundo item de pauta, que foi trazido, pauta do questionamento, obviamente, questão das UPAs. Acho que a primeira coisa, talvez muita gente vá fazer essa pergunta ainda, estamos entregando uma. A UPA do Novo Horizonte, que lá não é só uma UPA. Eu sempre falo isso. Estive lá com a comunidade só este ano já seis vezes, em seis oportunidades à noite, apresentando o projeto de expansão e qualificação da saúde pública no vetor oeste, que não se resume só a uma UPA. Lógico, é um equipamento importante, a nossa UPA. devemos estar entregando agora, em meados de final de julho, correndo os processos. Para quem sempre tem dúvida em que pé que está o processo, todas as organizações sociais que vão gerenciar este equipamento já trouxeram suas propostas. São dois envelopes, o primeiro envelope, que é quem pode concorrer a esse processo, um processo de habilitação. O segundo envelope, daqueles que podem concorrer, é o plano de trabalho e o custo proposto para aquilo. Então, essa primeira fase, nós devemos publicar, salvo engano, Parimoski, entre amanhã ou sexta-feira, quais as organizações sociais, devem sair na imprensa oficial do município até sexta-feira, sexta-feira, confirmando com o Parimoski, quais podem concorrer nesse certame. Aí abre o processo, obviamente, do contraditório, principalmente dasquelas que não podem concorrer, vão fazer sua defesa, a prefeitura vai avaliar a sua defesa, sendo pertinente ou não, irá publicar também. E logo em seguida, a gente vai para a segunda fase, que é a abertura do segundo envelope, que é o que traz o plano de trabalho e a proposta financeira. Tem toda uma equipe técnica de gestão que está analisando isso. A partir disso, acabando essa análise, sai por ordem quem é o primeiro colocado, segundo, terceiro. E, a partir da assinatura do contrato de gestão, a empresa tem, a organização social, 60 dias para o serviço estar funcionando. Por isso que a gente calcula que no final de julho já é para estar funcionando, salvo qualquer outro processo. A gente está informando o tempo todo isso na comunidade, eu tenho bastante lá. Inclusive, hoje, queria pedir uma desculpa. Só uma pergunta, viu? Uma pergunta, só uma... Que a OS contratada seja... Deixe que se veja com clareza como são as suas contas, como nós possamos ver o seu andamento diferente do que é na Oeste do Sírio-Libanês, do regional, que eu não consigo ter acesso a absolutamente nada. E eu te garanto, Ligabói, a todos os nossos ouvintes, que teremos, que nós teremos comissões de acompanhamento e avaliação da nossa UPA, composta por gestores, por profissionais de saúde e, principalmente, pelo Conselho Municipal de Saúde. Então, acesso amplo a todo este acompanhamento que será mensal. É obrigatório ter essas comissões e as nossas teremos se fazermos questão de cada prestação de contas que viermos aqui nesta casa de apresentar para todos os senhores. Então, o Pano Horizonte, junto com o Pano Horizonte, tem o nosso projeto de qualificar a atenção básica, como o Parimosco estava citando aqui no início das suas considerações. Nós teremos, junto, aquele equipamento, na verdade, o prédio foi dividido exatamente ao meio, ali, com entradas distintas, inclusive. Nós teremos a primeira clínica da família do município de Jundiaí. UPA, a população já está um pouco mais acostumada, ele é um mini hospital com 18 leitos, atende urgência e emergência, teremos clínica médica, pediatria e um diferencial, teremos ortopedista atendendo lá 12 horas, durante o dia, inclusive, isso já é um diferencial, não é obrigatório pelo Ministério da Saúde, mas considerando a necessidade traumata ortopédica daquela região, estamos colocando lá também. Teremos exame de análises clínicas, exame de sangue, 24 horas, radiografia, raio-x, 24 horas, e mais um diferencial, exame de ultrassom. Isso iremos colocar também naquele equipamento. Isso por quê? Ali está a 20 km de distância, do centro de Jundiaí. Então, nós queremos qualificar que todo atendimento, e é um dado do próprio Ministério da Saúde, que 95% dos atendimentos da UPA ficam na UPA. Somente 5% tem que ser direcionado aos hospitais de alta complexidade, entenda-se, Hospital São Vicente e Hospital Universitário, que vai trabalhar de maneira integrada a nossa UPA. Teremos uma base do SAMU lá, inclusive, 24 horas, para diminuir o tempo de resposta, que é entre o cidadão ligar e o médico atender, o médico que atende, e a ambulância chegar. Clínica da Família, grande projeto de expansão da Unidade Básica de Saúde. Nós estamos transferindo a atual Unidade Básica de Saúde para aquela estrutura, uma estrutura que tem o dobro do tamanho, o dobro de consultórios odontológicos, o dobro de sala de vacinas, de consultórios médicos, de sala para agentes comunitários de saúde, com oito equipes. Então, nós vamos dobrar o número de equipes de saúde lá, vamos sair de quatro equipes de saúde da família para oito equipes de saúde da família. O que significa isso para a população? Mais atendimento. A UPA é para o vetor oeste todo, a referência. A clínica da família é para aquela população coberta pela atual UBS, tudo bem? A diferença é que a UBS está dobrando de tamanho e a UBS passa a contar com exame de sangue, exame de raio-x, exame de ultrassom dentro da UBS, que é a clínica da família. Por isso que nós demos o nome de clínica da família. A gente transforma a UBS na clínica de família e qualifica muito a assistência. Outro diferencial, atendimento médico especializado dentro da clínica da família. O ortopedista vai atender dentro da clínica da família. Hoje é sabido por nós que a maior demanda reprimida da atual UBS Novo Horizonte, que será transformada na clínica da família, é por ortopedista. Então, é um grande projeto de expansão e qualificação da atenção primária e também da nossa rede de urgência e emergência. As outras três. Acho que é uma pergunta muito importante para nós. Vocês viram a fala do Parimosc aqui no início. Uma UPA custa em torno. A gente fala em torno porque a gente ainda vai abrir o segundo dos envelopes para ver quanto vai de fato ser precificado. Um milhão e trezentos e cinquenta mês. Nós estamos falando que o Ministério da Saúde após seis meses vai abarcar cento e trinta e cinco mil reais. Dez por cento do financiamento de uma UPA vem do governo federal. Noventa por cento vem de cada um de nós, jundiaiense, que pagamos nossos impostos. Então, ela é uma grife muito bonita. A UPA é uma grife do Ministério da Saúde. Não é incorreto falar isso. Mas que, de fato, ninguém paga a conta. Quem paga a conta é o município. O Ministério coloca parte do recurso para construir e no financiamento ele entra com migalha. Aí, quando a gente vê o Ministério da Saúde ou nos jornais de caráter nacional que tem mais de duzentas UPAs paradas nesse país, é disso que nós estamos falando. Não dá para colocar nas costas do município sozinho e abarcar isso. cabe mais três no município de Jundiai? O nosso projeto para as outras três unidades também, estamos discutindo isso muito com a comunidade. Estive, há uns 15 dias atrás, na UBS da Hortolândia, discutindo o papel daquela UPA, que fica a 50 metros da UBS. Inclusive, estive com o vereador da farmácia. Arnaldo da farmácia. Oi, Arnaldo. Desculpa, estou ruim de memória. Oi, Arnaldo. Então, o Arnaldo da farmácia esteve conosco, inclusive, discutindo o que nós queremos fazer com aquela estrutura que está 24% construído. Vocês querem entregar uma UPA 24 horas aqui, que vai nos custar mais ou menos um milhão e trezentos, e que está tratando de urgência e emergência um sistema curativo. Ou vocês querem ter aqui uma clínica da família com tudo isso que eu já citei, para qualificar a sua unidade básica de saúde, ter ultrassom, ter raio-x, ter exame de sangue, ter médicos em quantidade suficiente, dentistas em quantidade suficiente. O Conselho Local de Saúde de lá já deliberou. Nós queremos, sim, que tenha a transferência do pronto atendimento que hoje está em uma casa um pouco acima do bairro Hortolândia e não é, de fato, a melhor estrutura para aquele atendimento. Estive lá visitando só este ano por duas vezes. Não é a melhor estrutura, uma casa alocada. O Ligabó está me apontando que ele esteve lá mais três vezes. Aliás, parabenizar toda a Comissão de Saúde em nome do Valdecir. O Ligabó faz parte da Comissão de Saúde, é muito atuante, tem nos ajudado muito aqui nas políticas públicas de saúde. Então, é isso. E nós vamos trazer aquele pronto atendimento para lá para poder qualificar, expandir, ter raio-x, ter ultrassom, ter exame de sangue que não tem e trazer uma clínica da família. Acho que este é o caminho, gente, é tratar na prevenção e garantir equipe suficiente para o atendimento à população para evitar que 62% do orçamento da pasta da saúde vá só para um sistema curativo que deve aportar de fato, você trabalha em hospital e sabe muito disso, a porta do hospital, se você olhar lá, 10% deveria estar passando ali. E grande parte do que está ali poderia ter sido resolvido na atenção básica. O paciente que chega com pico de hipertensão, com uma diabetes descompensada, vários casos, temos que qualificar a nossa atenção primária. Isso vai servir de exemplo para as outras duas, que é a ponte progresso também, que estão lá paralisadas por volta de 25%. Essas duas, acho que cabe também ressaltar, diferente da Hortolândia, que nós estamos já, inclusive, foi uma pergunta muito pertinente, nós estamos revendo todo o projeto arquitetônico já da UPA, da Hortolândia, para poder abarcar dois serviços, um de qualificação da atenção primária e um da rede de urgência e emergência. As outras duas, a da ponte do progresso, nós temos um problema de fato, deixado já pela gestão anterior, que muitas vezes as pessoas nos acusam que foi diagnosticado nessa gestão, as obras já haviam sido paralisadas, porque tem um erro nessas obras que está sendo contratada uma equipe especializada pela Prefeitura de Jundiaí para verificar se é um erro de projeto ou erro na construção. Então, essas obras não podem dar segmento até que essa empresa especializada emita esse laudo para nós. só após isso será revisto o projeto e um projeto também para ampliar e qualificar a atenção primária e rede de urgência e emergência. Porque entregar um se podemos entregar dois e qualificar muito a nossa atenção primária, nossas unidades básicas de saúde. Então, o projeto da Hortolândia já está sendo revisto, sendo revisto inclusive com a comunidade e com o Conselho Gestor Local da UBS Hortolândia. Ampliação das UBSs. Este ano, nós estamos entregando quatro reformas. O UBS Maringá, nosso presidente da Câmara, inclusive, que está muito em cima, o senhor Gustavo Martinelli, tem nos cobrado diariamente, e acho que a população também da Maringá que estiver nos assistindo ou estiver aqui presente, estamos entregando agora em junho uma UBS totalmente reformada com um pleito muito antigo já da comunidade que é com o consultório odontológico. Estamos entregando já a UBS totalmente reformada com o dentista no período que a UBS estiver aberto. além de trocar todo o mobiliário planejado, vai ser uma nova UBS de fato. Então a gente pede só um pouquinho mais de paciência, mas está caminhando e entregaremos para essa comunidade um novo serviço com toda a qualidade e com mais profissionais de saúde também. Tulipas, também agora no segundo semestre estaremos entregando a reforma dela. O UBS Comercial, que é bem próximo da Maringá, também estaremos entregando agora no segundo semestre, início do segundo semestre. e o UBS Corrupira, que além de estarmos reformando, estamos colocando um prédio anexo a ela, que terá também o consultório odontológico integrado. Ou seja, das 36 unidades básicas de saúde do município de Jundiaí, este ano nós já teremos 32 unidades com consultório odontológico integrado. Vão faltar só 4 unidades básicas de saúde para a gente entregar. e dessas 4 já quero falar que duas que são novas UBSs, que a gente vai substituir a UBS anterior, que é do Jundiai Jardim, Jardim Mirim, Jundiai Mirim, nós faremos uma nova unidade de saúde lá. Aquela unidade o senhor também foi visitar, Ligabó, tanto é que eu tenho o seu documento em mãos, eu também já fui. Ela não tem inclusive estrutura para um cadeirante poder utilizar a unidade básica de saúde que tem escada na unidade, é um prédio locado. Estaremos construindo uma UBS do zero e a UBS do Jardim do Lago também, que será entregue. Estamos aqui, né, senhor Rafael Antanucci, um grande lutador por essa unidade básica de saúde também, lá e os demais vereadores da região. Estaremos entregando do zero. E tudo isso, de onde vem o recurso, não vem do custeio da área da saúde. Não está saindo de medicamentos, de RH, tudo recursos vinculados. Nós fomos buscar recursos dessas reformas no Ministério da Saúde, dessas 4 UBS, Maringá, Tulipas, Comercial e Corrupira que entregamos esse ano. E a construção das duas novas UBS, que é para substituir a antiga. Nós sabemos que hoje, Jundiaí e Mirim, Jardim do Lago, são UBS com mais estrutura. Vamos entregar a nova através de EIVs. EIVs é aquele aí, aquela contrapartida da construtora. Além disso, também tem EIVs já publicado para a reforma de outras unidades básicas de saúde, mas deve ser para 2019, que é Vila Aparecida, Rio Acima, Voturucaia, Tamoio, Colônia, São Camilo e o Seco, que fica lá perto do Grendac. Isso deve ser para 2019, considerando que a construtora tem até o Habits, se eu não salvo engano, para poder nos entregar essa reforma. Então, de fato, tudo isso que eu falei para vocês aqui no campo de investimento, sem onerar os cofres da Prefeitura de Jundiaí. Todos os projetos feitos pela pasta e queria agradecer muito o meu time que está aqui presente, o time de gestores e os 2 mil profissionais de saúde que temos concursados na rede, que é graças a essa equipe que a gente consegue também apresentar bons projetos e qualificar a saúde pública do município de Jundiaí, considerando o tempo da racionalidade que estamos vivendo. E, por fim, acho que é a última pergunta, mas não menos importante, do Hospital Regional. De fato, o Hospital Regional hoje já tem o seu custeio muito próximo ao Hospital Universitário, ele custa na ordem de 4,2 milhões de mês o Hospital Regional, salvo engano, o HU por volta de 4,5 milhões de reais mês e ele é um hospital cirúrgico, eletivo, o que é isso? Ele faz cirurgia de urgência? Não. A cirurgia de urgência entra via porta HU ou via porta São Vicente. Então, eletivo é aqueles casos que, de fato, o cidadão pode aguardar em casa. Existe, sim, uma necessidade para esse tipo de cirurgia em Jundiaí e na região de saúde de Jundiaí também, que fique muito claro. E também nós temos um grande projeto regional, porque nós também não estamos na inércia, viu, Ligabó? Você tem acompanhado isso muito de perto? Nós temos projeto da região de saúde de Jundiaí, os sete secretários de saúde, como um projeto de expansão do Hospital Regional, mas de expansão para o interesse da região de saúde de Jundiaí e de Bragança, que é da RAS16. De fato, hoje ele vem se expandindo o hospital regional para atendimento além da nossa região de saúde para outras regiões de saúde fora a região de saúde de Jundiaí e Bragança. Mas, de fato, o que ele faz é muito pertinente à nossa região, nós temos necessidade, mas hoje o nosso maior gargalo, e aí eu queria chegar também na sua fala, é, nós temos um problema estruturante na saúde pública da nossa região e do Estado, o déficit de leitos. Nós temos, um próprio estudo do Ministério da Saúde feito por nós, lá da Secretaria de Saúde, o déficit regional dos sete municípios, que são 800 mil habitantes, 70 leitos de UTI de déficit. Ou seja, nós fomos em nove hospitais, três em Jundiaí, H.U. São Vicente Regional, e mais seis na região. Nós temos um déficit de 70 leitos. Quem vai abarcar esses leitos? Déficit, gente, faltam leitos de UTI. É os municípios vizinhos, que também estão sufocados? Ou a gente consegue abarcar isso num hospital estadual? Nós temos déficit também de leitos de clínica médica, 140 para ser mais preciso, de acordo com os próximos próprios parâmetros do Ministério da Saúde. Então, esses problemas estruturantes que a gente vem tratando junto à Secretaria de Estado da Saúde, para que, de fato, a gente consiga ter, além de um bom hospital regional, porque, de fato, quem passa no hospital regional sabe da excelência do atendimento dele. A grande questão é quem não consegue ter acesso ao hospital regional porque ele não garante aquela assistência que está no gargalo dos municípios, ainda. E é a nossa grande luta, e sei que é uma luta sua também, para que a gente amplie o escopo do regional. O que é o escopo? Que ele deixe de apenas fazer cirurgias eletivas de média complexidade. Então, esta luta de todos os municípios da região de saúde, junto com o apoio aqui dessa Casa Legislativa, também, para que, de fato, a gente possa resolver o problema estruturante da região de saúde de Jundiaí. Não sei se pude ser claro, sei que me alonguei um pouco na fala, mas eu sei que haveriam outras perguntas também da Ordem da Saúde. Espero ter podido respondido e atendido o pleito de todos. Obrigado. Ô, Tiago, ô, seu presidente, só tirar uma dúvida quando o Tiago está aí? Pode ser? Marcio, eu gostaria de, primeiro, registrar a presença do Dr. Paulo Sérgio Martins e também passar a fala para o Rafael Antônus, que já estava escrito. Aí, depois, se você puder. Muito bem. Sr. Presidente, Albino, Parimoski, gestor, o Tiago. Na verdade, é o seguinte, eu acho que o nós aqui da Comissão de Saúde, aonde o Valdeci preside a comissão, já fomos aqui contemplados com o questionamento. Eu agradeço, inclusive, a clareza, como o gestor Tiago colocou, quanto ao funcionamento da UPA, esse era um dos meus questionamentos, essa UPA lá do Vetor Oeste. Eu queria só aproveitar para reforçar e complementar que, e para que as pessoas saibam realmente que essas UPAs em construção, elas já foram abandonadas, abandonadas, em 2016, ainda antes da eleição. Então, essas UPAs, realmente, essas construções, essa é uma dívida que está aí para ser resolvida. Então, eu pediria o máximo empenho, porque nós temos um prédio muito bonito, um esqueleto de prédio ali no setor Oeste, inclusive, vai desafogar a região. Então, nós temos um PA da ponte hoje, onde nós somos muito cobrados, principalmente nós ali da Zona Leste, que está eu e o Márcio também, que é da região, eles sabem muito bem do que se trata. Nós temos um local que, uma logística ruim, um local onde as pessoas ali esperam ter um movimento grande. Então, e pagamos aluguel de um prédio em péssimas condições. Então, é bom que a população saiba que não só este vereador, mas a Comissão de Saúde e também meus colegas da região têm lutado nesse sentido para a melhoria. Eu fico muito satisfeito, primeiro, com a explanação e a responsabilidade financeira do município, do nosso gestor Parimoski, e é excelente, eu acho que sim, cabe sim, nesse momento, uma fala sua, porque tem muito mimimi ainda por aí, e eu fico, me sinto contemplado com a vossa colocação e gostaria realmente, Parimoski, de um empenho muito grande para que essas obras não se tornassem, como muitas obras nesse país, elefante, branco, abandonado, é um dinheiro público jogado no lixo, que realmente seja transformado dessa maneira. Eu acho que a população hoje tem uma consciência clara do custo da saúde, do abandono do governo federal, o doutor Ligabó, é um que vive isso, aí dentro, a tabela SUS foi abandonada, enquanto a inflação, ela fica num patamar baixo, mas na área de saúde, é um outro patamar, essa inflação, infelizmente, os municípios cada vez mais sobrecarregados. Então, era mais essa a fala, mais uma vez aqui, agradecer a maneira muito clara, eu acho que o Parimoski, está preparando novas guardas municipais, ele até não falou, mas daqui a pouco tem mais guarda aí, então, eu só tenho a parabenizar a responsabilidade, e parabenizar mais uma vez você, Tiago, de público, a maneira que toda a sua equipe, viu, porque você mesmo já agradeceu, mas eu acho que é isso, a importância do funcionário, principalmente em todas as áreas, mas a área de saúde, ela é crucial para as pessoas, porque é uma coisa que não espera, tudo dá para esperar, o mato, tudo isso dá para esperar, mas a saúde não dá para esperar, eu acho que eu sei que vocês têm feito realmente até acima daquilo que é possível, então, mais uma vez, eu queria te agradecer também a maneira que você tem nos atendido lá, obrigado. Gostaria de passar a palavra ao vereador Márcio. Primeiramente, parabenizar pela explanação do Tiago, tem algumas dúvidas pelo seu financiamento aí, você falou que a UPA ia atender toda a região e agora a clínica de família, talvez não é toda a região, isso é uma dúvida que eu estou tendo, eu não faço parte da comissão de saúde, mas a primeira indicação minha foi sobre a UBS do Mirim e do Tamboio também, que é a região que a gente atua, a gente fala de saúde, a gente fala só da comissão de saúde, mas os vereadores que atuam nos bairros aí também, vem há muito tempo pedindo por isso também, e já que você falou que é pelo Wave aí que vai vir, se tem alguma data prevista de início da UBS do Mirim e lá do Tamboio também, Tiago, só essas dúvidas. Perfeito. O Sr. Rafael falou que o da Colônia também faz parte do pacote, só complementando a frase. Acho que, para deixar bem claro, voltando para a questão da UPA, a UPA é um mini-hospital, porta de urgência e emergência. Ela está desenhada para todo aquele vetor oeste, aquela região de saúde do vetor oeste ali. Ali são 140 mil vidas, então, de fato, ela é um serviço, é um mini-hospital, com 18 leitos, com todo aquele serviço que eu já citei aqui para os senhores. Então, quem chegou é atendido. Aí, se chegar alguém do município vizinho, é serviço de urgência e emergência. Muitas vezes, as pessoas perguntam para nós. E nós sabemos, gente, que saúde pública funciona assim. Quanto melhor o atendimento você presta, mais as pessoas procuram o serviço de saúde. Eu quero dar um exemplo clássico aqui, viu, Márcio, e a todos. Nós temos 410 mil habitantes no município de Jundiaí. Se você olhar pelos dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar, de dezembro agora, de 2017, o dado mais recente, 60% da nossa população tem um plano de saúde. Ou seja, não usa o SUS de maneira direta, ele usa de maneira indireta. Pega medicamento, toma vacina, vai lá fazer um curativo. Então, de maneira indireta, ele utiliza o SUS como todo brasileiro utiliza. Só este ano, já passaram pela nossa rede de saúde, 390 mil pessoas diferentes nas nossas unidades básicas de saúde. É como se a população inteira de Jundiaí utilizasse as nossas 36 unidades básicas de saúde. Então, existe uma invasão. E por que existe a invasão? Porque a saúde é um sistema regionalizado. Se a região de saúde não qualifica a sua rede de saúde, o cidadão, de fato, mente o endereço, ou todo mundo tem um parente em Jundiaí, e fala que mora ali para poder usar a nossa rede. Então, a que ponto a gente chega da saúde pública? O município que consegue se estruturar de uma maneira melhor a sua saúde pública, ele acaba abarcando o atendimento do não-jundiaíense também, porque ele não consegue enxergar assistência lá no seu município de origem e vem buscar aqui. E a que ponto chegamos? Tem que mentir para poder ter acesso à saúde pública. Então, de fato, isso é uma grande questão que vem mesmo para o município de Jundiaí. Falando no Tamoio, estive lá esses dias atrás, inclusive, Márcio, um dado muito interessante, e também que nos faz ter um planejamento muito adequado. 170 gestantes sendo acompanhados na UBS Tamoio. Desse volume, estive lá com o gerente, inclusive, 40 são do município vizinho, que deveria estar fazendo o pré-natal no seu município, mas elas entram aqui porque o nosso pré-natal tem tudo, todos os exames, todos os ultrassom, tem o médico, tem tudo, e tem acesso ao hospital universitário. Então, quer dizer, de fato, fazer planejamento na saúde pública não é uma coisa simples, é uma coisa muito complexa, que você tem um público que você também não consegue dimensioná-lo. Porque eu volto a repetir, como a gente estava falando do hospital regional, para aquilo que ele se propõe a fazer, ele faz um brilhante trabalho. A questão é, a região de saúde de Jundiaí quer que ele faça além disso, é isso que a gente quer, porque essa é a nossa necessidade. Falando da UPA, falando da clínica da família. A clínica da família trabalha na lógica de UBS, que é a territorialização, ou seja, ela tem um território que ela cobre. Ela vai cobrir exatamente o mesmo território que hoje é coberta pela atual UBS Novo Horizonte. A gente só vai... É o CDHU, Novo Horizonte 1 e 2, e os residenciais. É aquela população já coberta hoje pela atual UBS. A diferença é, a população é a mesma, mas a equipe está dobrando. A UBS está dobrando de tamanho, dobrando em número de médicos, de enfermeiros, de técnicos de enfermagem, de dentistas, de exames, que vai ter dentro e lá dentro, e também a consulta com especialista. Então, nós estamos qualificando muito essa atenção primária. Queria falar uma fala também aqui do nosso vereador, do Rafael, que de fato, gente, quando você olha o orçamento da saúde, os números parecem ser altos. Mas quando você divide este número por número de habitantes mês, nós temos R$ 100,00 por habitante mês para gastar com saúde pública. Sendo que 80 desses 100 vem do recurso municipal, só 20% vem da União. R$ 100,00. Me fala em um plano de saúde que custe R$ 100,00, e o plano de saúde não faz ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, controle da água, não entrega remédio. ou seja, nós tiramos leite de pedra na saúde pública, desde Jundiaí e do país. Porque qual ente federado está faltando com a sua parte? União e Estados, gente. Não tem como ficar na conta 80-20. Então, é mais um desabafo que chegará o momento que os municípios, já chegou, aliás, o momento, eles não conseguem abarcar todas as necessidades dos seus cidadãos na saúde pública. Jundiaí, que é uma potência, tem no seu orçamento R$ 100,00 por habitante mês para gastar com todas as ações de saúde pública. Consulta, cirurgia, câncer, ações de vigilância, tudo. Remédio, vacina, tudo. É mais um desabafo, mas para a gente poder também falar que a saúde pública, por mais que muitas vezes a gente escuta pessoas falando na televisão, no horário nobre da TV, que falta gestão, e hoje em dia eu sempre falo, não é possível que em 5.570 municípios tenham maus gestores na saúde pública. Não é possível. Que todo mundo é ruim. O problema não é o financiamento. É o financiamento. O doutor Parimoski apresentou aqui e eu reitero. Temos R$ 100,00 por habitante mês, sendo que R$ 80,00 é de imposto do jundiaiense. Tiago, agora é a minha vez fazer uma pergunta para você a respeito do SVO, Serviço de Verificação de Óbito. Nós somos sabedores aqui que faz 40 anos que Jundiaí atende toda a região, as pessoas que têm seus entes queridos levados até lá, ficam aguardando até 12 horas a liberação do corpo. Os funcionários do SVO hoje não têm uma instalação adequada, a estrutura física de lá também não é contento. Enfim, Jundiaí paga a conta da região de novo na questão do Serviço de Verificação de Óbito. Nós fizemos umas indicações já a todos os vereadores, moção, inclusive também eu dei uma entrada num projeto aí para que se faça esse convênio com as cidades da região. então eu queria assim, uma posição do Poder Executivo de uma celeridade em fazer esse convênio para que possa ser cobrado esse serviço, para que dê mais qualidade aos funcionários do SVO e também um atendimento melhor à população. Então essa é a minha pergunta, faz 40 anos que nós estamos pagando a conta da região? Acho que a pergunta do Albino é uma pergunta muito pertinente porque mostra novamente a grandeza do Sistema Único de Saúde e a grandeza da saúde pública. A gente faz ações para evitar que a pessoa fique doente, ações quando ela já está doente e quando morre também somos nós. Então a gente cuida de tudo. E aí quando a gente fala também do Serviço de Verificação de Óbito, eu também me reuni com a equipe há pouco tempo, é uma equipe que dá o sangue por aquele serviço, acho que é uma analogia, mas de fato ele é um serviço que primeiro a estrutura predial precisa ser adequada também, ele é um serviço que hoje funciona 12 horas, tem uma necessidade sim de ser um serviço que funcione pelo menos que seja até tarde da noite, que talvez não seja 24 horas, para que os seus familiares quando perdem os seus entes queridos, eles querem celeridade naquela avaliação do óbito. É muito natural isto. Mas também tem uma questão que assim, eu nem digo mais que Jundiaí é uma mãe porque é uma avó, porque eu vejo as vós dos meus filhos. Vó acho que é melhor que mãe, na minha opinião. Porque do total, e o senhor vem acompanhando isso muito de perto, esteve comigo pelo menos já por duas oportunidades para discutir o Serviço de Verificação de Óbito, e tem se empenhado muito nisso, e também lhe agradeço, 50% de todos os óbitos realizados o ano passado no Serviço de Verificação de Óbito, em 2017, não são residentes de Jundiaí. E pasmem, nós não somos um serviço de referência regional, ou seja, nós não recebemos nenhum real de ninguém para fazer esse serviço para a região. Então nós estamos, já tivemos uma conversa com todos os gestores da região de saúde de Jundiaí, todos os secretários de saúde, para que eles façam um convênio com a Prefeitura de Jundiaí ou com quem eles quiserem, que fiquem à vontade também, para poder trazer o seu Serviço de Verificação de Óbito para cá. Como você muito bem disse, se há 40 anos atrás foi proposto isso, hoje em dia nós gastamos quase um milhão de reais por ano para atender o não jundiaiense, mais um ônus que vem para o município. Então a gente já está correndo com essa questão dos convênios para que os municípios façam um convênio, com a Prefeitura de Jundiaí, para que quando mande o cadáver, quando mande o cadáver para nós para fazer a avaliação, para que seja faturado em cima disso. Para você ter uma ideia, Campinas, eu sei que você acompanhou lá também, fez isso lá na sua região metropolitana, Campinas é um serviço de referência e recebe dos municípios vizinhos para poder fazer isso. Acho que encerrado as perguntas aqui ao gestor de água. fazer duas considerações, uma respondendo aqui ao Wagner Ligabó. Doutor Wagner, com relação às organizações sociais de saúde que participam aí do processo de chamamento público para administrar e gerenciar a unidade de pronto atendimento de Jundiaí, na própria LDO tem um dispositivo que cuida desta preocupação extremamente importante que você trouxe aqui com relação à prestação de contas do uso dos recursos públicos. O artigo 35, presidente, permite lê-lo. Na realização das ações de sua competência, o município poderá transferir recursos a instituições privadas sem fins lucrativos, desde que compatíveis com os programas constantes da lei orçamentária anual, mediante convênio e parcerias ajustes ou congêneres, pelo qual fiquem claramente definidos os deveres e obrigações de cada porte, a forma e os prazos para a prestação de contas observado o que prescreve o artigo 17 da presente lei. Parágrafo único, as entidades deverão divulgar na internet e em seus respectivos sítios eletrônicos as prestações de contas anuais e o acompanhamento das metas pactuadas nas avenças celebradas com o município. Portanto, nós tomamos o cuidado não só naturalmente para esse caso das OS, das organizações sociais de saúde que participam do processo de chamamento de Jundiaí, mas também toda e qualquer instituição, respeitando, inclusive, observando o manual do Tribunal de Contas que também cuida de indicar quais são as obrigações com relação ao terceiro setor. E só para finalizar a questão aqui com relação ao hospital regional, em julho de 2017, nós fizemos, Ligabó, uma reunião com todos os prefeitos da região, do aglomerado urbano, e o prefeito trouxe a proposta aos prefeitos dos municípios que compõem a região de saúde de Jundiaí, o aglomerado urbano, a possibilidade de formação do consórcio de saúde. E a minha proposta, Tiago, naquele momento, foi que nós, eu sei naturalmente das condições econômicas e orçamentárias desses municípios, da incapacidade de eles financiarem por completo o atendimento que hoje é feito no âmbito do Hospital São Vicente. No entanto, nós distribuímos para cada um deles um estudo que a Unidade de Gestão e Promoção da Saúde havia feito, mostrando que 40% do atendimento são oriundos da região. E mostrando para cada um deles quais eram as respectivas partes desses atendimentos, contra aquilo que vem no pacote de financiamento da média e alta complexidade, que naturalmente é insuficiente para bancar os custos relativos a essas estruturas. E nós fizemos uma proposta, Ligabó, não preocupados inclusive para que os municípios passassem no ano seguinte, que já é este que nós estamos, a contribuir com o consórcio de maneira a financiar coletivamente a saúde pública, apesar de ser o correto. Nós fizemos uma proposta que foi na direção de apresentar um plano regional de ação de saúde que nós fizemos, a saúde reuniu, os gestores de saúde se reuniram, montaram este plano, esse plano foi concluído em setembro de 2017, não é, Tiago? Perfeito. E foi protocolado na Secretaria de Estado da Saúde e está lá. E a primeira pauta que o plano propõe é exatamente a integração entre as ações executadas no âmbito do Hospital São Vicente e, naturalmente, aquilo que o hospital regional executa na sua competência, na sua capacidade definida no seu plano de trabalho. Então, nós cumprimos, o prefeito cumpriu aquilo que havia sido compromissado e, agora, naturalmente, nós esperamos que a Secretaria de Estado da Saúde defina com mais clareza e objetividade como nós, aqui na região, podemos interagir e formar uma rede de saúde que a gente consiga dar atendimento de qualidade, mas, naturalmente, que o São Vicente seja um pouco aliviado dessa pressão que ele vive no dia a dia que todos nós aqui mencionamos, enfim, a partir de um plano inteligente, racional e efetivo, mas, nós precisamos colocar em prática e, para isso, eles precisam se pronunciar. Assim como não se pronunciaram até hoje com relação ao financiamento, nós esperamos que se pronuncie com relação ao plano. Como o senhor foi citado, doutor Ligabó, se o senhor quiser fazer uma breve consideração, está aberto para o senhor rapidamente. o que eu considero extremamente importante é a ação, uma ação social, toda ação social tem que ter uma boa visão política, não é? Quando eu vejo o Tiago falando, vejo você falando, Parimosco, eu vejo você, a gente não poderia ser tão sectário a ponto de, mas você dizendo que 60% de Jundiaí tem convênio com o dinheiro que Jundiaí coloca na saúde, se nós não atendêssemos só os nossos munícipes, você poderia pagar melhor, mais que o convênio os doentes do SUS. Então, mas você vai ser injusto com as cidades da região? Então, essa equação que eu não consigo entender. A partir do momento que as cidades poderiam muito bem ajudar, nós Jundiaí, todo mundo fala disso, e ao mesmo tempo Jundiaí poderia falar, pessoal, o seguinte, nós vamos ficar com, nós vamos financiar nossa saúde, nós gastamos 80% do que é financiado da saúde é nós, e 20% vem do SUS, fiquem com o SUS, nós vamos pagar, Jundiaí paga a sua saúde, e não precisa nem do SUS. Então, esse tipo de equação, muitas vezes, quando não é visto, a sensibilidade política, isso que me incomoda muito, porque as cidades que têm vizinhas não querem assumir, o hospital regional ao mesmo tempo também faz uma vista de atuação qualitativa, não, quantitativa, a partir do momento que bateu o caixa, fecha o jogo e acabou. Então, é esse tipo, é saber, eu estou até cansado de ser médico, político, eu prefiro ser só médico, sabia? É muito difícil a gente querer ter uma visão política, social, de poder melhorar, dar o que, porque eu vivencio o dia a dia, a via de espera, então, é isso que eu queria, desculpe, é que eu me emociono e me incendeio quando falo sobre isso. Muito obrigado, Parimosk, muito obrigado, Tiago. São muitas emoções, né, doutor? Gostaria de passar a palavra para o vereador José Carlos Grapea e ainda para o Tiago da Saúde ainda. Boa noite a todos, boa noite, Tiago, boa noite. O senhor citou vários bairros aí que estão sendo, tendo reformas e UBS, tá, e PA também. Então, eu sou da região sul e eu vejo na Vila Esperança o, a UBS de lá, não seria uma UBS, um PA, né, a Vila Esperança. Eu vejo uma situação muito precária lá, entendeu, o prédio, eu não sei se o senhor tem algum, algum projeto para reformar aquilo ou então mudar, mudar de algum outro para um outro lugar para que as pessoas sejam melhores atendidas. O senhor pode responder para mim, por favor? José Carlos Grapea. José Carlos, obrigado pela sua pergunta. Prazer conhecê-lo, né, eu não o conhecia até então. Pessoalmente, né, geralmente, tem bastante contato telefônico, né? Sim. Em relação ali da Esperança, nós temos uma unidade básica de saúde com uma estrutura muito ruim, né, ali na esquininha, né, que o senhor também acompanha e tem nos cobrado também acerca disso, né. Um pouco mais acima, nós temos uma UBS muito ampla, que é a UBS do HPAMA, né, um pouco mais acima, uma grande UBS, inclusive, saúde. Nós ainda não conseguimos, ali para a Vila Esperança, nenhuma contrapartida de EIV ou nenhum recurso ainda vinculado do Ministério da Saúde ou emenda para uma melhora da ambiência, qualificação ou uma nova unidade básica de saúde, né. O que nós estamos discutindo bastante com aquela comunidade da Vila Esperança é que a gente consegue, hoje, a unidade básica do HPAMA, ela já trabalha até o terceiro turno, até as nove horas da noite, né. A gente conseguiria deslocar, porque ela cobre uma pequena população ali, né, na Vila Esperança. Isso ainda estamos conversando com o conselho local, com toda a comunidade, né, para fazer de maneira muito planejada. A gente consegue abarcar essa pequena UBS dentro de uma UBS maior e garantir um número de atendimentos que hoje nós não temos na Vila Esperança. Porque, para mim, gera iniquidade. Ou seja, por que o cidadão, quando vai na Vila Esperança, ele não pode ter o mesmo número de atendimentos, a mesma carteira de serviços, né, o mesmo cardápio de serviços que nós temos em outras UBS ou que temos no HPAMA, por exemplo. Então, para nós, uma coisa que a população sempre confunde muito, né, gente. Hoje, em dia, nós vivemos dois extremos. Nós temos uma UBS, que é uma clínica que vamos transformar na clínica da família que atende 40 mil vidas. E temos uma UBS que atende 3 mil vidas. E, na verdade, a gente confunde muito número de unidades básicas de saúde com cobertura assistencial. Eu posso ter grandes unidades básicas de saúde com uma carteira enorme de oferta de atendimento para aquela população, né, e posso ter uma UBS muito pequenininha com uma carteira muito pequena. Então, a nossa preocupação é que, de fato, todo cidadão possa ter o mesmo acesso e a mesma qualidade na assistência em número de atendimentos, em número de ofertas, de serviços, em todas as UBS. Então, a gente está estudando isso muito criteriosamente lá junto com a comunidade do Vila Esperança e conto muito com o seu apoio também participando desses encontros nossos. Para a gente poder, de fato, garantir com que a Vila Esperança tenha o mesmo acesso que o HPAMA tem, que uma clínica da família tem, que outras UBSs grandes nossas têm. É porque os moradores da Vila Esperança não podem ser atendidos na HPAMA. Eu acho que vocês deveriam mudar o sistema em online. Por exemplo, um morador que mora na Vila Esperança, se ele está lá no Varjão, por exemplo, então, ele dá um problema nele, ele quer fazer uma consulta, lá não vão atender ele porque ninguém tem o prospecto dele. O senhor entendeu? Então, se trabalhasse em sistema online, eu acho que todo mundo seria bem atendido. Eu também penso, essa é a minha opinião, entendeu? Agora, eu não sei a dificuldade que vocês têm para fazer essa mudança. E o senhor tem uma opinião muito correta, viu? Divisão de sistema de saúde pública, né? Que, de fato, é a primeira pergunta do nosso colega Ligabó, né? Nós colocaremos, já iniciaremos 2019, já com prontuário eletrônico em todas as unidades de saúde. Está aqui, de fato, cidadão que passe mal em alguma outra região e precisa ser assistido ali de urgência nessa unidade básica de saúde, o profissional de saúde que abre a tela do computador tem acesso a todas as informações daquele paciente. Então, de fato, esse grande projeto está caminhando muito bem e início de 2019, todos os serviços já com prontuário eletrônico em funcionamento. Ok, muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, não tendo mais perguntas ao Tiago da saúde, José Antônio. Eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito da Secretaria da Educação, a Plataforma da Educação. Não sei se o senhor responde, ou a gestora Vasti pode responder. A gestora Vasti com certeza responde. Eu sou assessor dela, agora o Bino. Eu sou assessor dela, e o Bino. Nós estamos vendo várias escolas com problemas de estrutura física. Inclusive, nós estamos com um problema lá no bairro Lóis Chaves, no bairro Lóis Chaves, Vila Hortolândia, Retiro, o próprio Medeiros, que está precisando fazer uma adequação na escola municipal. Então, se existe uma programação para reformas nessas escolas, que é uma solicitação dos pais e professores dos alunos. Muito bem. Então, vamos lá. Boa noite. Obrigada pela oportunidade. Melhor? Melhor, né? Melhor? Tá bom. Na verdade, nós temos sim um planejamento bastante intenso. Nós chegamos à unidade de gestão de educação pensando em vários aspectos para resolvermos muitas questões, inclusive as físicas. A escola inovadora tem como uma das suas vertentes a organização e a ambiência nas escolas municipais. Nós temos hoje 111 escolas municipais, muitas degradadas pela falta de cuidado e de reparos da gestão anterior. Eu tenho liberdade para dizer isso porque eu sou uma diretora de escola e conheço a realidade da escola e estava lá. Durante um ano e meio que estamos na educação, a educação preparou um planejamento para reformas e ampliações das suas unidades escolares. Este ano, nós já inauguramos três grandes obras de reformas e ampliação e vamos continuar até o final do ano com mais 15 obras de reforma, ampliação e o tratamento da ambiência. e esse planejamento segue nos próximos anos até que ao final de 2020 nós tenhamos as escolas todas reformadas, ampliadas e organizadas. Temos tido muito sucesso com as parcerias, tanto com os nossos diretores de escola que entendem a necessidade da reorganização dos seus espaços físicos e essas parcerias compreendem muitas vezes que a unidade de gestão adquira os materiais e a comunidade escolar se organiza com pais dos alunos, com os pedreiros da sua região, com pintores e isso tem acelerado muito o processo. Haja vista o exemplo, por exemplo, da quadra da escola do Novo Horizonte, eu me esqueci o nome Elidio, me ajude, a escola da Marjorie, Marli, Emeb Marli, que está dando o exemplo para a sua comunidade. Então, a escola arrecadou uma quantia em dinheiro e nós estamos fazendo uma quadra coberta, entramos com a mão de obra e assim se sucede em todas as unidades que têm compreendido a necessidade de agilizarmos isto. As escolas que não têm condições de trabalhar em parceria, lógico, também serão atendidas. A região do Vetor Oeste, que é a nossa região ali, também estamos trabalhando nessa perspectiva e vamos fazer. E estamos começando daquelas com grandes dificuldades, com as escolas que têm problemas de infraestrutura mais acentuadas e assim vamos fazer durante todo o ano. daqui a duas semanas eu terei uma reunião com as diretoras de escola inclusive para que nós trabalhemos com elas esse planejamento que já está organizado dando os prazos e datas definidas para a organização da ambiência da sua unidade escolar. Bom, agradeço as respostas foram bem positivas. Não prestei atenção, você falou, nós fizemos o Valdemir Savoy no Tulipas essa reformação na Mantaer na Vila Aparecida, a Cesariana Fortarel na Vila Jundianópolis e o Tamoio também que agora me fugiu o nome. João Batista de Toledo e estamos terminando o Marcos Gasparian que está linda se vocês passarem em frente vocês já vão ver que ela já está toda reformada estamos trabalhando para a entrega dela no final deste mês do mês de maio. E daqui provavelmente uns 30 dias creio que nós teremos o projeto inicial pelo menos o esboço do projeto inicial da escola na Vila Lacerda que o muro caiu naquela chuva João Cadelar de Freitas Joaquim Cadelar de Freitas para a gente poder preparar para o próximo exercício também. Exatamente e temos tantas outras que nós podemos nomear inclusive para esse ano as reformas e ampliações maiores somam um total de 18 escolas. Vasti obrigado pela resposta muito obrigada pelo convite. Bom, não havendo mais ninguém a fazer pergunta para Vasti eu vou passar então para o Paulo Mosk as considerações finais. Não só os agradecimentos se não há mais nenhum tipo de pergunta enfim esperando aqui ter esclarecido todas as dúvidas não só das pessoas que estão aqui mas as pessoas que estão nos acompanhando pela internet pelas redes sociais que hoje muita gente fica conectada o prefeito Fernando Machado reitera o compromisso de administrar a cidade com responsabilidade fiscal porém sempre com os olhos focados naquilo que são as principais demandas da população especialmente aquelas que dão mais qualidade de vida e atribuem um pouco mais de condição e boa qualidade de vida para o cidadão esse é o grande desafio Tiago fez uma explanação aqui muito importante mostrando quais são os esforços de saúde falamos um pouco aqui da educação tem muitos temas que poderiam ser aqui discorridos de esporte de cultura enfim de lazer porém tem a impressão que passa-se um pouco aquela que é a impressão que nós temos ou seja planejamento bem estruturado é isso que nós estamos discutindo hoje e hoje propicia bons resultados fora disso naturalmente a gente tem uma desorganização que não interessa ao cidadão que não interessa ao contribuinte e nós vamos caminhar na linha daquilo que é seguro para o nosso cidadão muito obrigado fiquem com Deus antes de encerrar eu gostaria de fazer os agradecimentos aos gestores aos diretores estou vendo aqui a doutora Daiane o Edson o Márcio o Léo Felipe o Elidio enfim a nossa querida Gabriela do Procon então a todos os diretores também que estão aqui presentes aos vereadores que estão aqui que compareceram prestigiaram aqui a sessão e encerrada a pauta e não havendo mais falas agradeço a todos a presença e sobre a proteção de Deus eu declaro encerrada essa audiência pública obrigado a todos e aí aí Obrigado.